Música 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 As pessoas não podem ser gostadas, mas não têm sido mais louças. Mas vocês estão entendendo que as pessoas gostam de um grande amigo. Eu te amo. As pessoas estão aplicando a cura, então é tudo isso. Ellos comem a cura. Obrigado. Muito obrigado, muito bom. Eu não sei como é isso, eu não sei como é, mas é uma grande coisa, eu não sei como é o que você faz. Porque quando você faz uma coisa, você consegue se tornar mais algo para você. É porque você já deve ser qualquer coisa, eu não sei como é isso. Ele está fracasado e eu não sei. Meu nome é, meu nome é, meu nome é. Obrigado. 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 Amém! Amém! Hč Noel! Michael Jemma faakoje Im�ek Kutijih Amém miss Amém ニjima Ski Se ca Dam lost Amém. Salamu alaikum 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 Alaikum Salamu alaikum 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 você está na sua façada. Ah ok, o que você pode acontecer de 1 Rui? O que você vai passar a... 1 Rui. 1 Rui. 1 Rui. Então você vai fazer uma taxa de pagar em cima. Então você pode me dizer que não é assim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?